Não, eu não sou o Carlão Salvador, né? Dá pra ver pela face, pela jovialidade, pela beleza que eu não sou o Carlão Salvador, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Paitão, do canal do Paitão, também criador de conteúdo de FIFA e EFC, nós criamos conteúdos aí de modo carreira, enfim. E o Cailão chegou pra mim e falou, Paitão, tem um desafio pra você, eu duvido você ir lá no meu canal e criar um modo carreira junto com a minha comunidade. E eu falei, tá bom, desafio aceito, sem problema nenhum, bora lá. E aí ele falou, tá, mas que time que a gente vai fazer esse modo carreira? Como que a gente vai fazer esse negócio aí? Aí eu pensei, bom, eu sou descendente de italiano, o Carlão tá dando os rolês na Itália, né? Tá lá de boa. Falei, por que não a gente ir pra nossa querida Série A, né? A gente vai começar um modo carreira, como vocês viram na introdução, né? Com a nossa querida Sampdoria, galera. Pra você que não conhece a Sampdoria, Sampdoria é um time de muita tradição no Campeonato Italiano. Time que já teve vários craques, né? Só pra vocês terem uma ideia, já passou por lá. Roberto Mantini, sim, o técnico mesmo, que já foi técnico do Manchester City, acho que Internacional, enfim, vários times. É um dos maiores ídolos da Sampdoria, atacante artilheiro. Sampdoria já foi campeão italiano em 91, já foi campeão da Copa da Itália, da Supercopa da Itália. É finalista de Champions League 92, perdeu pro Barça. É um time que tem uma tradição bem interessante dentro da Itália, porém, no momento, eles não estão muito bem, né? Estão lá afundados na segunda divisão. Se eu não me engano, acho que é a terceira temporada que eles estão na segunda divisão. E o nosso foco, obviamente, é reviver a Ladori. Vamos conhecer o nosso elenco? Acho que é melhor a gente conhecer o nosso elenco. Vou colocar meu fone aqui, galera. Vamos lá, vamos começar e vamos aproveitando, né, que a gente já tá aqui, pra reviver a Sampdoria. A gente tinha que trazer um cara de pulso firme, um cara que fosse resolver como técnico, colocar garra nesse elenco, fazer o time da Sampdoria jogar um futebol raçudo que a Série B vai exigir muito do nosso querido time. Então, a gente escolheu o Genaro Gattuso. Gattuso, se você não o conhece, passou praticamente a carreira inteira, se não a carreira inteira no Milan. Aquele Milan mesmo, ganhou de Champions League, campeonato italiano, ganhou tudo. Aquele volantão brabo, batia até na mãe, se você deixasse, só pra você ter noção nisso. Então, a gente escolheu o Gattuso, ele que tava lá num time da Croácia. Lá no resto do mundo você encontra o Gattuso, caso você queira começar uma maior carreira com ele. E aqui a gente vai usá-lo para comandar a nossa querida Sampdoria, beleza? O nosso foco não é Champions League, não é reviver e tudo mais. Não, é colocar a Sampdoria no patamar que ela merece, tá? Então, assim, qual é a tua meta, Paitão? Cara, a minha meta é subir a Sampdoria e fazer ela brigar por grandes conquistas, beleza? Eu acho que aqui já é um bom começo pra gente definir o nosso modo carreira aqui com a Sampdoria. Vamos conhecer o nosso elenco? Vamos vir aqui no gerenciamento do time. Vamos ver. Bom, a Sampdoria joga num 5-3-2. De conhecidos aqui, nós temos o Coda. O Coda já passou por todos os times possíveis da Itália, o Coda. De mais conhecido aqui, eu sei que eles têm... Cadê? O Borini. Pra quem não sabe quem é o Borini, jogou no Liverpool, jogou no Milan. Jogador já bem rodado no futebol europeu. Esse nome é revelado pelo Chelsea ou alguma coisa assim do tipo, tá? Mas o nosso time é bem ok pro campeonato italiano, né? Então no ataque a gente tem Coda e Tutino, Kizamiro, acho que assim se fala, Belemo e Iepes no meio de campo. Aqui na nossa zaga, Venuti, Berezinski, Romagnoli, Valokic e Lanul. No gol, Silvestre, o nosso goleirão. Fechou? Na reserva, nós temos Kazami, conhecido já por muitos. De Paoli e o Borini, que eu acabei de comentar. Tem mais alguém aqui interessante no time reserva. Tem esse Ferrari aqui, né? Ah, mas é 30 anos, né? Eu já achei que era alguma coisa um pouquinho melhor. Então assim, é um elenco bem mesclado. Tem jogadores jovens, tem jogadores mais velhos. Não tem nenhum idoso. Não, não tem nenhum idoso. Aí tem o Coda 35 minutos. Já quebrou toda a minha expectativa de não ter nenhum idoso. Mais tranquilo. Então, só explicando pra vocês aqui. Esse aqui é o nosso elenco. Esse aqui é o nosso estilo de jogo. A gente vai jogar com três zagueiros. Dois alas, né? Bem abertos, avançando ali. Coloquei o Borino pra fazer a meiuca de ligação ali. Coda e Tutino lá na frente vão brigar pela bola por tudo, né? A gente vai jogar no contra-ataque mesmo. Fechadinho. Jogar no erro dos caras. E basicamente é isso, né, galera? Se tiver alguma coisa aqui, eu vou atualizando vocês de alteração e tudo mais. Falando em contratações, vocês me perguntam. Ah, o que você vai contratar? Não sei o quê. Porque, galera, não vou contratar na primeira janela de transferência. Meu Deus, por quê? Porque a gente tá no início da temporada, né? Eu tenho o costume de jogar assim. Tenho gostado. Por sinal, se alguém quiser acompanhar no meu canal lá, eu tenho um modo carreira, só que voltado ao treinador. Onde eu pego o Alex. Sim, o Alex Cabeça. E a gente tá fazendo a carreira do Alex. Começando na Antalha Sportime, que ele está hoje, atualmente. E vamos levar o Alex a algum clube. Vamos fazer uma trajetória. Provavelmente, ele vai assumir o Fenerbahçe em algum momento. A gente vai pra uma outra liga. Enfim, carreira de treinador que a gente sabe como funciona aí no dia a dia. Beleza? Então, se você tem interesse no meu modo carreira, vai lá no canal do Paitão. Aqui mesmo no YouTube você vai encontrar. E, pô, assiste lá, deixa o like, se inscreve, que tá bem maneiro. Quem quiser me seguir no Instagram também, é arroba lucaspaetão. Dicas de modo carreira. Tem stories, tem bastante coisa lá que eu tô postando. TikTok também é a mesma coisa, arroba lucaspaetão. Fechou? Bom, galera, então terminei aqui já o plano de desenvolvimento dos jogadores. Tudo certinho. As escalações também. Depois a gente vai ver isso aqui, mais pra frente aqui. Renovação de contrato de jogador. Tática tá pronta. Notificação também, tudo certo. Beleza, vamos contratar a nossa comissão técnica. A gente já sabe como a gente quer jogar, né, basicamente. Vamos ver aqui os nossos relatórios dos olheiros. Aqui são os jogadores que eles estão trazendo pra gente. Por sinal, eu sei que a gente não vai contratar ninguém agora, mas se você quiser dar sugestões de jogadores que fazem sentido aqui pra nossa querida Sampdoria, por favor, coloca aqui nos comentários do canal do Carlão, né. Deixe sugestões realistas, tá? Quer dizer, assim, não sou aquele fiscal no modo carreira, mas é assim que faça sentido pro nosso time, né. Não venha falar assim, ah, traz o, sei lá, o Vitor Roque, o Hendrik. Pô, faz sentido, né, galera. Jogadores aí que para compor o nosso elenco, né. Falando nisso, ó, vou mostrar o meu elenco rapidinho pra vocês. Eu sei que a gente já viu, mas só pra vocês verem em questão de nacionalidades, tipo de coisa, ó, majoritariamente é italiano. Tem um croata aqui, tem polonês, deixa eu ver, tem um, ó, tem um inglês aqui, beleza. Holandês, espanhol, nigeriano, tem um suíço, belga, espanhol, italiano. Então, basicamente, a concentração de jogadores é tudo europeu ali, parte da Croácia, Polônia, esses países um pouco lá do B, né, da Europa pro mercado, né, de futebol, podemos dizer assim. Aproveitar pra vocês, não vou utilizar nesse vídeo, mas no futuro a gente também vai usar o gerenciador do nosso querido Carlão aqui pra gente ir anotando, os artilheiros, ir anotando todas as estatísticas, né, do nosso modo carreira, pra deixar, pô, pra gente ter essa base de conhecimento e chegar a cada final de temporada, a gente saber quem foi o melhor jogador, qual foi a contratação mais cara, tudo mais. E se por acaso você tiver interesse também em ter esse gerenciador do Carlão, vem aqui, ó, link na descrição, bem demais. Junto também, mais abaixo na descrição, ali tem o UFC 25 do Carlão, que basicamente ele ensina como você ter mais imersão dentro do modo carreira, seja na gameplay, seja em e-books de regras de liga, sério, o material do Carlão é bem demais, é muito proveitoso pra quem gosta do modo carreira, sério, você vai gostar bastante. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu vi lá no Carlão foi o seguinte, eu vou mostrar aqui, eu não sei se eu posso, né, mas daí o Carlão vai me bater. Enfim, desculpa, Carlão, o que eu vou fazer aqui, ó, nas opções, a primeira coisa que eu fiz, tá, eu aprendi com o Carlão a mexer, deixa eu ver aqui, ó, cadê, 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 aqui, na jogabilidade do jogo. Eu gosto, já até mostrando pra vocês como é que vai ser a configuração, eu gosto de jogar na simulação aqui, tá, certinho, tudo mais. E o que eu faço? Eu venho aqui embaixo e eu mexo no comportamento da IA, entendeu? E aqui eu ativo da forma que eu aprendi com o Carlão, que ele mostra lá, pra deixar o jogo mais imersivo possível. A IA atacar, não ficar sambando em cima da bola, não ficar correndo pra trás, esse tipo de coisa, beleza? FC Elite do Carlão também, aqui embaixo, na descrição você vai encontrar todos os links pra você tanto acessar o Gerenciador de Modo Carreira, que tem a versão grátis, você pode acessar tranquilamente, e também o FC Elite 25, que é um produto show de bola, beleza? Ok, já tá feito, um abraço pro Carlão, tá aí com nós. Bom, galera, então o que eu vou fazer aqui agora? Vamos avançar? Eu também geralmente não jogo torneio de pré-temporada, tá, mas eu vou jogar uma partida só pra gente pegar o filme do time, ver se a tática funciona ou não, e aí os outros dois jogos eu simulo, tá? Beleza? Bora lá, então, vamos começar o nosso jogo. Vamos lá, então, o jogo com a nossa querida Sampdoria. Primeiro jogo, bora. Ah, pita, o árbitro tá valendo, começa a nossa temporada com a Sampdoria. Vamos trabalhando aqui com o Ramagnoli. O nosso craque pediu aqui, olha o cruzamento, boa a bola no Coda. O cabeceio foi pra fora. Tá bom, isso aí, tudo certo. Pisa, marcação chegou, Mandela veio bem, veio o filme, veio forte, recuperou contra-ataque do time do Parma. A gente vem apertando a marcação, vem chegando, bola nas costas, o chute. É, não começamos bem, né? 1x0 pro time do Parma. Jogada rápida aqui, hein? Perdeu uma bola no meio de campo, quebrou o nosso jogo. Ó, matou. O time tá sem ritmo de jogo, né? Tá sentindo ritmo de jogo aí. A gente não tem muita posse de bola. Boa bola aqui no Tutino, meu camisa 10. Boa bola aqui pro Depaoli. Eu preciso que alguém entre. O Depaoli tá sozinho, gente. Preciso que alguém entre. Boa bola, achou Borini. Borini vem. Bate daí, Borini. Bateu pro gol. A bola desviou. É, não tem muito o que fazer. Se não dá pra entrar na área, chuta de longe, meu querido. Saiu jogando, jogou bem. Hum, eu não vi o cara confundir. Vem de novo. É a segunda. Olha o perigo. Meu goleiro salva a gente. Depaoli tira dali. Gente, procura opção. Carrega, cruzamento na área. Tá valendo tudo isso. Gira, bate. Tá valendo a bola. Passa, fica com a zaga. Quando apita o árbitro fim do primeiro tempo, estamos tendo dificuldades. Vou ter que mexer na tática. A gente tem mais posse de bola. A gente finalizou, mas finalizou pouco, né? Ah, tem que mexer com a bola aqui. Tá explicado por que que tá errado isso aqui, né? Ó, abre todo mundo na ponta. Não, Borini. Você tem que ir pro meio, cara. Armadura. É isso aí que eu quero de você. O meu tá fazendo o A lá mesmo. Meia com abertura. O Yano meia com abertura. Fazer equilibrado. Mas eu quero você... Eu acho que é isso. Organizar aqui o nosso time. Tá certo? Marcação. Ele tá sozinho no meio de três. Olha que bola boa. Olha que bola boa. Aqui abriu, hein? Aqui abriu. Bola nas costas pro Koda. Vamos, Koda. Vamos, Koda. Ai, não. Em cima do goleiro não, Koda. Bate chapado. Mais aberto, meu garoto. Calma, time. Calma. Eles vão ficar fazendo esse toque de primeira. Hum, faz tabela. Perigo. Que jogada. E meu goleiro defendeu. Ah. 2x0 pro Parma. Aqui ferrou, hein? Aqui ferrou. Que jogada dos caras, hein? Tabelinha bem feita. Matou a minha zaga. Faz toque de primeira. Doinaré. Gachou na frente. Boni vem vindo. Olha o perigo. Bom, a defesa do meu goleiro. Olha o meu. Meu Deus, meu goleiro. Tira daí. Essa bola tem que ser nossa. Tira. Cara, que pressão do Parma, hein? É o último ataque. Vai. Boa jogada. É isso. Faz o cruzamento. Boa bola. Quem é que sobe? Tá bom. Quando apita o árbitro fim de jogo. 2x0 pro Parma. Doeu aqui, hein? Quando a gente tava melhor na partida, tomamos o segundo bloco. Infelizmente, acontece. É o primeiro jogo. O time tá sem ritmo de jogo. Então, já viu, né? Estatísticas aqui. A gente teve mais posse de bola. Finalizações tiveram mais. 6x4. Precisão no passe, a gente teve mais. Tentativas de passe também. Divididos, eles tiveram um pouco mais. Mas é isso, né? Futebol é bola na rede. Não tem o que fazer. Tá, galera. Eu acho que... Eu sei que foi só o primeiro jogo e tudo mais. Mas tem algumas coisas que me chamaram a atenção. O Borinio, eu acho que ele tem que ser atacante. O Koda, ele é muito lento pro ataque. Então, o Stannis vai vir pro meio. Eu posso colocar o menino Akizamiro aqui, né? Que ele faz o meio ali, né? Também. É. Eu acho que basicamente é isso. Só vai aqui. Agora, como eu falei pra vocês, a gente vai simular aqui. Vou avançar pra gente já ir pro jogo. A gente já sabe mais ou menos que tem que mexer no time. Tudo mais. E a gente vê se a gente ganha ou não. Primeiro jogo, vencemos. Olha, o Akizamiro fez o primeiro gol. Dois gol de Akizamiro, hein? Lá do lado do Monza, quem fez o gol foi o Maldini, filho do Paolo Maldini, né? E perdemos pro Werner Bremen, né? Não tem muito o que fazer. Fechou. Vamos avançar pro que importa agora, né? Vai começar o nosso campeonato italiano Série B. Vamos lá, então, rapaziada. Próximo jogo contra o Cesena. Quero começar com vitória, tá? No mínimo, vitória. Confio em mim. Bora lá, então, rapaziada. Primeiro jogo. Primeiro jogo da temporada oficial, né? No caso, a gente já jogou um jogo. Aqui contra o time do Cesena. Vamos lá, então, galera. Vai começar o jogo. Apita o árbitro, tá valendo. Primeiro jogo em casa. Estamos jogando no... Marcação não chega. Ele vai indo, né? Ó, boa. Ai, tá bom. O Tutino vem vindo, vem avançando. Eu tenho opção. O chute bateu. O goleiro defendeu. Eu chutei mais pra ganhar o escanteio, mas tá bom. Aqui é nóis. Isso. Boa, time. Ih, abriu o espaço pobre. Ó, abriu o espaço pobre. Vai pra batida. Espalma o goleiro mais uma vez. Vai sair. Não, porque o cara vai chegar. A bola fica com a gente. O time do Cesena vem trabalhando com o bastone. Bola aqui na frente. Bola perigosa nas nossas costas. Olha o chute. Que golaço. Que isso, cara? Os caras tão chutando tudo. Minha zaga tá lenta, hein? Tá me incomodando essa zaga lenta. Vocês viram o pique do meu zagueiro ali? Não dá, hein? Ó o pique do meu polaco ali. Ó. Tá jogando calçadiz, meu querido? Porra. Volta a bola pra Borini. Achou quem? Achou o meu meio. Vem avançando. O Casemiro aqui bateu pro gol. E a bola bate na trave e sai. É o Akinzamiro? Mas eu vou chamar ele Casemiro. Pô. Bem mais legal chamar ele Casemiro. Pancada na trave. A bola sai. Explode. Agora fica com a posse de bola. Valoriza aqui a posse de bola do time do Cesena. E vem chegando tranquilamente, hein? Como se nada estivesse acontecendo. Parece que não tem time adversário. E passou de novo da minha zaga. Olha. O chute vai tomar o segundo. Ai. Bateu pra fora. Graças a Deus. O que é isso, minha zaga? O Gattuso tá pé da vida, né? Coitado. Tá mais quebrado. Mais não sei o quê. Quando apita o árbitro fino no primeiro tempo. 1x0 pro time do Cesena. Quase tomamos o segundo. Eu tenho que arrumar essa minha zaga que não tá legal. Essa minha zaga não tá legal. Tô achando também meu time nos dois meias aqui muito lá em cima, galera. Jogando essa pressão pra ver o que que acontece. Vai. Vamos jogar um dia de empréstimo aí. E é isso, né? Vamos pro tudo ou nada. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, já era. Putz, esqueci de tirar o meu cara ali, né? Depois eu tiro ele. E o homem. O homem da bola parada. Não sei se vai dar certo. Mas é isso. A cobrança vai forte, pelo menos. Foi pra batido. Pelo amor de Deus. Roubada de bola. Boa chegada. Trabalhou bem. Aqui, Zamir. Não. Sobrou pro Tuchino. Batinho. Espalmou o goleiro. Borino tá na bola parada. É, você mesmo, né, Borino? Não tem muito o que fazer. Cruzamento. Que é que sobe. Funcionou. Bom na primeira trave. Vamos lá, de novo. Borino, nessa bola. Cruzamento. Vai vir forte. Que é que sobe. Forza Ladoria. Forza Ladoria. Vamos, time. 1x1. Tudo igual. O Casemiro. Empata no placar pra gente. 1x1. Que bola do Borino, hein? Subiu bem. O Casemiro ali. Achou. No cantinho do goleiro. Sem chance. Olha a bola do Casemiro. Do Borino. Desculpa. O Casemiro subiu o mic todo mundo no meio de dois. Bela cabeçada do garoto. Tem personalidade, hein? Ó. Já roubamos a bola. E veio o Casemiro. Tá querendo o jogo. Vem avançando. Parte pra cima. Marcação. Achou o passe no Koda. Koda avança. Procura opção. Não tem ninguém. Bola no Borino. Tá valendo tudo isso. O Casemiro. Lá se é escanteio pra gente. Que pressão, meus amigos. Que pressão. Bola fica... Passou do primeiro. Bola na ponta. Meu Alan não acompanhou. Vem chegando o time dos caras. Cruzamento. Tira daí. Tira daí. Agora acabou, né? Não dá pita ao árbitro. Fim de jogo. Um a um em casa. Mas ficou com aquele gostinho de quero mais. A gente podia vencer esse jogo aqui, né? Ajeitar esse time. Eu acho que três zagueiras a gente fica muito exposto, né? Porque eu vi que os volantes não voltam tanto assim, né? Mais pontos positivos. A Kinsamiro. Ou Casemiro. Chame como você quiser. Foi... Jogou muita bola. Ele ditou ali o nosso meio de campo, né? Gostei muito do jeito dele de jogar. Bom, a gente teve 61% de posse de bola. Estiveram 39, 8 finalizações contra 2. A gente mereceu muito mais que ele, né? A verdade é essa. Doa quem doeu. Bom, galera. Temos lesão do Tutino aí. Quanto tempo fora. Mas deve ter aqui a tarefa é fisioterapia. Que não seja nada demais. Pronto, um mês aí fora. Tá bom. Poderia ser pior, né? Bom, a gente vai jogar nesse 4-2-3-1. Que eu acho que vai ser melhor aqui pra gente, né? No caso. Bom, então a gente já mexeu aqui no nosso time. Mudamos totalmente a formação. Então vamos abrir mão dos três zagueiros de primeiro momento. Então é isso, galera. Já mexemos o que tinha que mexer. Então vamos lá, galera. Vamos ver. A gente já viu a lesão do Tutino. Vamos ter que trocar ele aqui. Olha, a gente não tem um momentinho. Eu vou dar uma chance pro Koda aqui, tá? Só pra ver como ele vai. A gente põe o Lagomina. Vamos lá, então, rapaziada. Próximo jogo contra o Frosinoni. O nosso querido Atizamiro entrou ali. Olha, o Berardi tá na segunda divisão. Tá maluco que o Berardi tá na segunda divisão. Que isso, cara? O cara ficou. Não pode. O Berardi nas antigas era pelão, né? Mas enfim. Vamos lá. Dia de jogo. A gente mexeu em praticamente a estrutura toda do nosso time. Melhoramos algumas coisas. Vamos ver como é que se sai agora, né? O Atizamiro tá meio cansado. Talvez a gente vai ter que mexer nele ali, né? Mas vai jogar. Não tem muito o que fazer. Vai jogar. Bora lá, então. Bora pro jogo, rapaziada. Vamos lá. Pita ao árbitro. Começa. Frosinoni já vai trabalhando aí com o Bedditt. Kazami. Ele tem um bom chute. Uma boa finalização. Quem? Passou. Boa bola pro Borini. Vai pra batida. Bola pega na marcação. Vieira. Boa bola no Kazami. Vem vindo. Tem espaço. Vai pra batida. Que golaço. Que isso. Que tapa nojento do Kassami. Vamos, São Pedro. Que isso, cara. Que gola. Que pancada no ângulo. Teve espaço. Encheu o pé na entrada da área. Goleiro até tentou, mas meu amigo... Vai lá. Busca lá, meu goleiro. Busca lá. Bola aqui de novo pro Kazemiro. Cortou, tirou o primeiro. Boa jogada. E aí tá dentro da área. Vai bater chapada até 2x0 mais. Vão ficar parado. Não vão marcar. Vai tomar gol. 2x0 pra nossa querida Samp. Fora de casa. Vai se encaminhando muito bem. Ó, jogada. Ó, os caras foram recuando, recuando. Marcação não chegou. Bateu chapado forte. O goleiro podia pegar também, né? Volta a bola mais atrás. Acha quem? Aqui o Borini. Vem trabalhando por dentro. Vai pra batida. Espalma o goleiro Sorrentino. Vem Borini na bola parada. Cruzamento também funciona. Olha só quem é que sobe! Pô, não pode. Tá no fácil isso aqui, né? Só pode. Kazemiro amplia o placar. É 3x0 fora o baile, rapaziada. Belo gol. A bola parada. Nossa, o escanteio nosso. É um ponto forte, hein? Vai se criando um ponto forte. Belo cruzamento. A fatiada foi boa. O homem subiu mais que todo mundo, hein? Que fechou a casa. Ó, não passa ninguém. Ok, isso! Quando apita o árbitro fino no primeiro tempo. 3x0 pra gente. Fora o baile, né? O time do Frosinone não cria. A gente ataca. E as coisas vão se concretizando pro nosso lado. E tá aí o homem do momento. Ebenezer Akizamiro. Vamos ver se o homem é qualidade mesmo, ó. Vem Koda na bola parada, hein? É o homem da bola parada. Foi pra cobrança. Koda cobrou bem. Bola foi no cantinho. O goleiro tava nela. Ó, Borini. Recebeu. Boa bola. Saiu de mais um. Boa jogada do Borini. Vai entrar na área. Vai pra batida. Tá lá. Que jogada, hein? Que golaço. Belo gol do Borini. Vai pra câmera lá, Borini. Não tem câmera? Foi pra torcida? Foi... Nossa Senhora! Que isso, Borini? Foi pra debaixo da arquibancada, Borini? Tá bom. 4 a 0. Fora o passeio, hein? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já foram no passeio, rapaziada? Responda nos comentários se sim. Vem. Borini. Partiu pra cima. Vem chegando em cima da marcação. Tira mais um. Não. Veio no carrinho. McKincona. Piu! Tá o árbitro. Fim de jogo. 4 a 0. Fora de casa. Bem demais, tá? Time jogando um bom futebol. Um belo futebol. Isso a gente pode dizer com toda certeza, né? Só pra vocês terem noção. Nas estatísticas, a gente teve 63% de posse de bola. 8 finalizações. Nenhuma do Fosnone. 90 tentativas de passe. 94% na precisão. A gente quase não errou passe. E 8 divididas ganhas. Parabéns o time, né? Muito meus parabéns. Bom, galera. Vamos ver aqui os e-mails. O que temos de e-mail. Tem jogadores convocados para a seleção. Olha aí o Berezinsk foi convocado para a Polônia. Beleza. Temos jogadores de seleção por aí, né? Ok. Rapaziada, estamos em primeiro. Ah, ninguém jogou aí. A gente abriu a rodada. Mas, enfim. Vamos terminar o vídeo em primeiro colocado. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, Carlão, pela oportunidade de trazer o meu trabalho aqui no seu canal também. Espero que todos curtam bastante a nossa série aqui com a servidória. Por favor, deixe seu like para eu saber se você está gostando ou não do vídeo. Deixe nos comentários. Eu já falei dicas de contratação. Eu já falei melhorias para a gente fazer aqui no Moto Carreira. O Moto Carreira não é meu. Não é do Carlão. É de todos nós. É de toda a nossa comunidade aqui de EFC. Beleza? Toda segunda e sexta, vídeos aqui no canal do Carlão. E se você quiser ver outros vídeos de Moto Carreira, vai lá no meu canal, Canal do Paetão. Toda terça, quinta e sábado tem a nossa série do legado Alex, né? Que nem eu falei, a gente está construindo a carreira do Alex Cabeça, né? Aquele que jogou no Palmeiras, Curitiba, Fenerbahçe, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.